Laura e Arthur estavam sentindo saudades das aulas presenciais e esta semana passaram por uma avaliação importante para definir o futuro deles. Ele tem mesa da mata cheia de sombras. Em plena alfabetização, eles já têm consciência da importância do aprendizado. Quando a gente crescer, a gente vai ter que assinar algumas coisas, a gente vai ter que saber o que a gente vai ter que assinar. É porque precisa estudar e lanchar. E estudar é importante para quê? Para aprender mais. Na escola municipal Benedito Soares de Castro, a prova presencial contou com o acompanhamento de professores. Durante a avaliação, o aluno lê um texto impresso e responde algumas perguntas. Medroção. A voz é gravada por um aplicativo de fluência em leitura e o software é responsável por armazenar as avaliações e sistematizar os resultados. A avaliação, ela traz subsídios para o trabalho que o professor irá desenvolver em sala. Então, conhecendo qual nível de aprendizagem das crianças, o professor tem condições de fazer uma intervenção melhor e promover a aprendizagem dos meninos. A avaliação este ano é feita por meio do Alfa Mais Goiás, programa em regime de colaboração pela criança alfabetizada, criado pelo Estado em agosto. Ele é voltado para professores e estudantes da educação infantil e também do primeiro, segundo e quinto anos do ensino fundamental. O objetivo é reduzir os índices de alfabetização incompleta e letramento insuficiente entre as crianças matriculadas nas redes públicas de ensino. Um processo de alfabetização tem que ser concluído até o final do segundo ano do ensino fundamental. Quando essa criança, esse estudante, não consegue concluir esse processo de alfabetização, ele segue com a vida acadêmica dele com dificuldades. Ele vai ter dificuldade de interpretar um texto, ele vai ter dificuldade de redigir um outro texto, vai ter dificuldade de estudar geografia, interpretar uma situação, um problema de matemática. Então, são dificuldades que o estudante pode levar se ele não for alfabetizado no período correto. A intenção é que até o dia 10 de setembro, todos os estudantes do segundo ano, nos 246 municípios goianos, o que equivale a 70 mil alunos, tenham feito a avaliação. A partir daí, o governo do Estado deve diagnosticar o nível de alfabetização das crianças e nortear ações do novo programa de alfabetização. Mediante os resultados dessa avaliação, nós vamos trabalhar com material didático, com formação de professores, formação de gestores, com equipes que vão com outras avaliações, porque nós temos essa avaliação como uma avaliação de entrada. Depois nós faremos uma outra avaliação para ver o avanço desses estudantes.